É que eu não posso ficar longe dessas notas Atividade dobrada pra não ficar atrasado Eu tô sem tempo até pra respirar Vejo a fumaça tomando conta do estúdio Vejo o cinza no ar É que essa noite eu não dormi nem um pouco Nem o gelo me faz dormir Mas às vezes penso Eu só tô vivendo do jeito que eu quero Eu lembro do tempo que tudo era incerto Segue nessa rua escura que eu tô te vendo Meus mano nunca mais passa veneno O mundo girou mas ele nunca foi pequeno Bola um plano pra sair de órbita Eu sempre tive talento mas esse mundo nunca me deu corda Sempre alvejado vejo o sangue cair na minha camisa Pagou pra ver, acordou com a boca cheia de formiga Esses mano tão atrás não passa nem dessa baliza Dinheiro que nós visa Se fecha os olhos pense para o olho e o passado Correndo na passada mas olhando pro futuro Não corre em poucos anos quero ficar milionário De Rita e a Bolsonaro nada muda no discurso Eu penso e luto, eu corro e mudo As frases dessa vida vão passando na melhor ou na pior Mas eu não me limito O tempo passa no infinito E o que te cega é o vício de ambição fictície Sua vivência, sua carência Hoje eu só quero paz porque hoje não me estressa Sua tendência, a decadência Se tu contar com a sorte, olho pro céu e falo amém Girando adoidado, trampando adoidado Pros cara falar qual foi Mundão embaçado, ninguém do teu lado Tô louco pra dar uns dois Girando focado com a fé do meu lado Resultado chega depois Mundão embaçado, ninguém do teu lado Tô louco pra dar um dois Pique quilône carregando o meu mundo nas costas Só que eu matei Zeus e me tornei meu Deus E pôs cedon seu bosta Não afogou esses bosta Deixou eles vim, agora eu tô aqui Matando com pix, pagando com disso Eu engano eles com minha mandinha Ensalando minha ginga Pique, besouro, dinga Eu vou me vingar Tô puro ódio e rancor Eu esqueci do amor Depois que eu espanquei o cupido É que ele me mabou Se peste os olhos, pensa e para o óleo o passado Correndo na passada, mas olhando pro futuro Não corre em poucos anos, quero ficar milionário De Rita e a Bolsonaro, nada muda no discurso Sou o outro, nada muda no discurso Legenda Adriana Zanotto